Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar, com satisfação, a rei e o burrão, portando estradão, saio a galopar, e vou escutando, o gato berrando, sabia cantando no chique de bar. Perfeito digestivo age também sobre o estômago e intestinos. Cinco horas e sete minutos. Vivo arrependido por ter me deixado, essa nova vida aqui da cidade, e tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, e se me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena, não sabe o sistema em que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando com o rádio ligado. Que tal na dimensa, do campo e do mato, do manso regato que corta as cantinas, ao domingo eu ia, passear de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças de lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Que sou contraiado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já telegrafei, que já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei partida, da terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambuqueando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a réuva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Oi gente, olha a hora, olha a hora, em São Paulo, 5 e 31. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Se inscreva no canal. O 27 é o relógio, 5 e 32.